Oi, tudo bem com você? Sabe aquele alecrim dourado que ele desapareceu do mapa, ele já não te ligou mais, ele já não escreveu mais para você e de repente assim o abençoado tá fingindo que você já não existe mais aqui na Terra, né? O que que você vai fazer? Como você vai se comportar? Você vai ligar pra ele? Você vai escrever pra ele? Você vai fazer o que? Você vai assistir o meu vídeo e você vai descobrir como você vai agir de agora em diante, diante dessa situação tão desagradável para você. Eu sou Nelma Buquerque, eu sou psicanalista clínico, eu também sou especialista em relacionamento e comportamento masculino e hoje eu estou aqui pra te ajudar a ter um relacionamento saudável. Mas antes, eu quero agradecer a sua presença de estar aqui comigo hoje e assistindo este meu vídeo. Muito obrigada de coração. E pra você que tá chegando aqui agora, seja muito bem-vinda, eu amei ter você aqui comigo. Caso você queira continuar fazendo parte da nossa família, é só você fazer a sua inscrição. É gratuito e você não paga nada por isso. Eu vou amar ter você aqui comigo sempre, pode ter certeza disso. Também quero te convidar pra fazer parte das nossas redes sociais e do canal 10 pra meia-noite, ó. O link vai ficar aqui no primeiro comentário fixo e na descrição deste vídeo também. Então vamos descobrir como você vai agir de agora em diante, diante deste sumiço do alecrim dourado. Ô abençoado, oxe, o que eu vejo das minhas meninas narrando isso durante as minhas mentorias. Não é brincadeira, viu? O trem tá feio pra vocês, mas eu vou ajudar vocês a mudarem essa história. Olha só, quando vocês estiverem... Você sabe o maior erro que eu percebo de vocês, gente? O maior erro que eu percebo de vocês, mulheres, de nós, mulheres, é quando estão ali conversando com a alecrim dourado, quando está ali naquele papo. E olha só, eu falo nos vídeos e eu falo nas minhas mentorias e depois as minhas meninas que fazem acompanhamento comigo falam, Nelminha, a conversa esfriou e agora? Por que que não saiu antes? Continua fazendo a mesma coisa que a mãezinha aqui falou. Então presta atenção e faça o que eu estou falando. Coloca em prática. Começou a conversar com a pessoa? Não espere a conversa esfriar. Aprenda a sair quando a conversa está agradável. Por que que o abençoado some e desaparece? Porque você ficou ali conversando tanto tempo. Se eu coloco aqui um vídeo, eu vou dar só um exemplo bem básico aqui pra você. Se eu coloco um vídeo aqui de 30 minutos, você não vai ter paciência pra assistir esse vídeo completo. Você vai pular trechos. É bem capaz de você nem assistir esse vídeo aqui também tudo. Você não vai ter paciência. Você vai querer ver só o que lhe interessa. O que é mais importante. Assim também é a conversa com a alecrim dourado. O homem, ele vai querer conversar com você. Aquela conversa aqui que está sendo agradável. Então, conversa com ele ali. A conversa está gostosa, está bom. Você sente que está no auge. É este momento que eu vou ter que pular fora. Vou deixar ele com gostinho de querendo mais. Não, mano, eu não estou sendo mal educada, não? Não. Se você tiver com esse pensamento, você vai levar na tua focinha. E você não quer isso, né? Então, saia de cena. Seja esperta. Seja inteligente. Deixe o homem sempre querendo mais. Porque ele não vai fazer com que você fique ali esperando por uma mensagem dele, por uma ligação. Duas, três, um mês. Não. De maneira alguma. Então, quando você usa isso a seu favor, é ele que vai ficar esperando a sua resposta, tá? Invista também tempo em você. Ao invés de você ficar ali esperando essa abençoada mensagem, esperando essa abençoada ligação dele. Quanto tempo mesmo você está ali estagnada olhando esse WhatsApp e as redes sociais dele. Quanto tempo você já perdeu olhando a madrugada para ver se ele está online? Quanto tempo ele ficou online? Será que ele está falando com fulana, com Beltrana ou com quem, sei lá, com quem essa pessoa está fazendo? Gente, para com isso. O que vai mudar da tua vida se ele está falando com outra mulher? Vai mudar o quê? Você vai fazer com que ele fique com você ou vai ficar com outra? Ele não está contigo agora. Ele está falando com outra pessoa, se ele estiver online. Ele está online, não está? Tu viu ele online? Ele está falando com outra. Ou com outro, ou com quem que for. O que importa é que ele está online e não está falando com você. E o que está acontecendo com você? Você está perdendo o teu tempo. Você poderia estar lendo livro, assistindo o vídeo da Nelma crescendo, evoluindo como ser humano. Ou dormindo, descansando a tua mente. Mas você está perturbando a tua mente, tirando a tua paz. É isso que você está fazendo contigo. Acorda, mulher. Enxerga o que você está fazendo contigo, pelo amor de Deus. Ui, faz isso com você. Não, você está sofrendo. Daqui a pouco você vai olhar para você. Você está todo enrugado, porque isso traz ruga também, tá? Preocupação. Enruga a nossa carinha. Invista o teu tempo e você vai fazer as coisas pelas quais você gosta. E isso aqui você não gosta, não. Você está fazendo por obsessão, por esse ser vivo aí. Outra situação é quando você começa a fazer as coisas pelas quais você gosta. Coloca isso nas redes sociais para você ver se esse abençoado não vai vir atrás de você. Cuida de você e vai lá e coloca nas redes sociais. Nelma, não estou fazendo isso daqui. Não faça isso para atacar o outro. Faça porque realmente você gosta. Vou sair, vou passear e vou fazer porque eu realmente gosto deste momento. E estou vivendo a minha vida. A minha vida. Não a vida do alecrim, tá? Para de viver em função do outro. E veja o que vai acontecer contigo. É a mesma coisa de você colocar uma iscazinha lá no pesquipague e você vai conseguir sim pegar um peixinho. Porque você está indo para o caminho certo. Mas quando você fica ali fissurada no alecrim, você só está gastando a sua energia no caminho errado. Invista em você. Coloca nas redes sociais. Posta e demonstra para ele que estou bem melhor sem a sua presença. Abençoado. Sabe? E para finalizar, para, para, para com esse seu desespero. O mundo está acabando na tua cabeça. Parece que o furacão está acontecendo lá fora. Está chegando aqui na tua vida. Porque ele não te procurou. Porque ele não te ligou. Porque ele não apareceu. Porque isso, porque aquilo. E agora eu não tenho mais homem na face da terra. Eu não vou ter mais ninguém. O que é isso que não vai ter mais ninguém? Quantos anos você tem mesmo? E mesmo se você tivesse, gente, por incrível que pareça, eu já, eu, 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 como vocês sabem, eu faço mentorias. Eu já atendi mulheres de 75 anos namorando e hiper felizes. Sabe? 75 anos com namoradinhos e felizes. Por que que você está nesse desespero e achando que você com 30, com 20, sei lá, com quantos anos, você acha que o mundo acabou para você? Que você acha que você nunca mais vai ter ninguém? Mas o que que é isso? Está na hora de você olhar e terminar esse vídeo aqui, olhar para o espelho e falar assim, nossa senhora. Eu, por que que eu estou entrando nesse desespero aqui, gente? Eu me amo muito mais do que esse alíquido indurado. Eu vou dar esse amor para mim. Eu vou cuidar da minha vida. Eu vou cuidar do que é essencial, do que é mais importante na minha vida. E você vai ver o que que a evolução e a transformação e este homem te procurando. Porque a partir do momento que você cansa de ir atrás, o outro vem. O outro se desespera. Sou Nelmo Albuquerque. Grande beijo para você, ó. Amor e paz. Amor e paz. Obrigado.